Dá uma coisa junto aí? Dá um lá maior Nosso amor Ora sou Hoje é o vento dos areás Ora sou A bailar No mar dos sonhos reais Vem sempre o amanhã Vem nos braços do sol Nossos medos e receios Se resolvem em paz Se saciam no mel Temos muito mais E refletimos no céu Quando fazemos amor Jura O desejo é a mesura O suor é a proposura Com a limpe da mistura De amor O sonho vem pra boca E soa natural Conta nessa o seio de brigar Opa! Até o final Sentimos Que então valeu Nosso amor Vem nos braços do sol Nossos medos e receios Se resume em paz De saciar no mel Temos muito mais Que refletir o azul do céu Quando fazemos amor O desejo é a mesura O desejo é a mistura O suor é a proposura Uma limpe da mistura De amor O sonho é a mensura O sonho é a mensura O sonho é a mensura Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu.